Histórias Assombradas Olá, Ana, linda, obrigada. É o relato O Diabo Tentou Me Impressionar. Meu nome é fulana, sou fã dos relatos e enquanto escrevo, escuto um sobre possessão. Pode me chamar de... Mas vai ter o seu nome aqui? Não, é fulana, fulana. Tá, bom, eu sempre tive tendência à depressão, problemas com a autoestima desde muito cedo, mesmo que ninguém reparasse, mesmo me elogiando. Eu sou evangélica desde os oito anos de igreja batista. Quando entrei na faculdade, comecei a piorar. Eu era tão triste que achei que nunca poderia me sentir pior, ainda pois... É... Acho que o Vitória acordou. É... Nunca poderia me sentir pior ainda, pois seria impossível. Mas a verdade é que quanto mais eu me afastava da vida e principalmente deixava de buscar a Deus, a coisa apertou. Eu tinha tendência a suicidas desde os treze anos de idade, desde os treze anos de idade, quando sofri um abuso, é isso? Todos os dias eu pensava em suicídio, mas a única coisa que me impedia era o pensamento de que Deus existe e de que eu iria para o inferno, ou seja, o meu sofrimento seria maior pós-vida. Quando via uma faca, eu me sentia tentada, mas sabia que nunca me mataria. Foi aí que pensei que de qualquer maneira eu iria para o inferno, pois mesmo sendo algo simples... Pois mesmo sendo algo simples buscar a Deus, eu não conseguia, eu não tinha a mínima vontade. Tomei uma decisão. É claro que ruim, porque decisões não devem ser tomadas quando estamos na BED. Eu faria um pacto com o diabo. Porque pelo menos assim eu aproveitaria aqui na Terra algumas riquezas. Eu tinha um plano que não me serviria de nada, porque quando estamos na lama a tendência é se sujar ainda mais. Parecia como uma... Hã? Pareceria como uma boa pessoa. Os pais iam querer que seus filhos se inspirassem em mim. Influenciaria muitos para serem jogados no inferno. A minha intenção com isso era que não queria... Antes de fazer o pacto eu já tinha até o plano para dar uma enganada no diabo, é isso? A minha intenção com isso era que não queria sacrificar animais, bebês, nenhuma pessoa mesmo. Então, em troca, eu daria almas de jovens burros. Ai, meu Deus do céu! Eu pediria fama, dinheiro, mas para ser uma boa influência eu não beberia, nem usaria nenhum tipo de droga. Nem usaria roupas provocantes, porque eu queria ser a capa de algo para jovens e crianças. E mal começamos, ele já travou? Eu não sei em que momento. Vamos pesquisar aqui, pessoal. Me falem que hora que travou. Cadê? Aonde travou? Eu estava falando o quê? Por favor. O diabo que travou. Criança? O que tem criança? Eu estava falando crianças, é isso? Tá. Vamos voltar lá. Aonde que eu estava falando criança? Nem sei aqui onde que eu estava. Vou digitar aqui. Então, ela não queria sacrificar nenhum animal, nenhum bebê e tal. Então, em troca, ela daria almas de jovens burros. Eu pediria fama, dinheiro, mas para ser uma boa influência, entre aspas, eu não beberia, nem usaria nenhum tipo de droga, nem usaria roupas provocantes, porque eu queria ser a capa de algo para jovens e crianças. Será que algum artista faz isso? Ela pergunta, pergunta não, é, ela pergunta isso aqui. Então, eu seria o lobo em pele de cordeiro. Nessa época, eu estava me transformando em outra pessoa. Eu conseguia entender, por exemplo, por que um louco com uma arma entrava em um lugar e começava a atirar. Eu desejava que uma professora minha morresse mesmo, literalmente. Era um dos meus sonhos. Ela se achava muito e era grosseira. Um dia, disse que pularia do quarto andar se alguém entregasse trabalho para ela em cima da hora. Então, minha reação automática foi sorrir de felicidade, pois eu queria pedir a morte dela para o mal. Credo, gente. Eu que antes olhava as pessoas com amor, eu estava começando a olhar com ódio. Ah, a professora disse que pularia do quarto andar se alguém entregasse trabalho de última hora. É? Não entendi. Um dia, eu estava no ponto de ônibus para ir no meu estágio, que era na faculdade. E vi um cara passando, me encarando. E logo pensei, ai, além disso... E logo pensei, e além disso, falei em voz bem baixa. O seguinte, ai, eu não quero um cara desses para fazer o pacto comigo. Eu quero alguém bem vestido, bonito, sabe? Parecendo bem sucedido. Pois era isso que eu queria ser. Chegando na faculdade, tudo estava nas normalidades. Mas sabia que o mal tinha me escutado. Além disso, eu via vídeos sobre isso onde muita gente já tinha se dado mal. Mesmo sabendo que também me daria... E mesmo sabendo que eu também me daria mal, eu queria fazer. Vi alguns dos relatos assombrados e você viu o que acontece, né, Ana? Nada bom. É. Nada vira coisa boa. Eu ia para casa às vezes no final de semana, isso quando não ficava na casa da minha avó, que morava por lá. Então, fui para casa... Então, fui para casa de vã, no litoral. Uma coisa estranha aconteceu. Como de costume, dormi com o celular na mão, numa posição estranha, segurando na reta da minha testa. Aqui. Foi aí que acordei às duas e vinte e cinco da manhã. Sei da hora exata, pois o celular acendeu bem na minha cara, sem nenhuma notificação, sem nada. Nesse exato momento que os meus olhos abriram, eu escutei batidas na minha porta, na porta do meu quarto. Eu durmo de porta aberta. E bateu três vezes. Três. O estranho disso é que eu me lembro que a luz do quarto estava ligada. Será que aquela coisa havia ligado até a luz do quarto junto com a do celular? Eu sabia que aquilo que batia era o mal. O pacto poderia ser feito naquele dia, mas me apavorei e não quis olhar. Foi aí que comecei a orar e pedir perdão a Deus e que eu escolheria ele e não o mal. Aquela coisa foi embora, mas não acabou assim. Estava morando bem pertinho da faculdade por causa do estágio, mas morava mesmo em uma outra cidade. Tinha que passar sete horas dentro de uma van com pessoas terríveis. Só morei um mês nesse muquifo de uma mulher extremamente mesquinha. Já estava atrasada para o meu estágio, mesmo morando ali pertinho. E o meu cabelo estava molhado. Eu não gosto de sair assim. Estava muito calor, um solzão mesmo. Nem me arrumei. Até me senti meio esculhambada nesse dia. O estacionamento estava vazio. Não era hora de aula. Então isso era normal. O que saiu da normalidade foi um carro branco, bonito. Só não sei a marca porque nunca me interessei nessas coisas. Agora imagina comigo a cena de um filme. Um carro branco que parecia carro... Um carro branco que parecia caro, bem no caminho que eu ia passar. Dele saiu um rapaz lindo, loiro, com roupa social. Pegou o paletó ou algo assim e jogou em cima do ombro. E ficou ali parado, encostado na porta do carro, como se me esperasse. Eu sabia que era ele, o diabo. Não senti medo algum. Ele queria me conquistar. Me impressionar. E isso era óbvio. Mas eu não dava atenção para nenhum cara. Não sei porque eu simplesmente passei por ele e o isolei totalmente. Ele olhou decepcionado e eu comecei a andar rápido. E olhei para trás. Ele estava vindo como se fosse entrar na faculdade mesmo. Mas entrei rapidamente. Já tinha mais pessoas ali. Funcionários do estabelecimento e tal. Se voltasse no passado, eu perguntaria se algum desses funcionários estava enxergando ele também. Bem, eu assisti nos relatos assombrados que algumas pessoas, para selar o pacto, faziam sexo. E, sinceramente, por mais que achasse o cara lindo, eu não queria fazer isso. Agora, Ana, você pode estar pensando que é coincidência. Mas tem um detalhe incrível nisso. O cara que eu vi era um ator americano de uma série dos anos 2000, se não me engano. E ele estava com o mesmo corte de cabelo da época. A série que estava assistindo em 2016... E ele estava com o mesmo corte de cabelo da época. A série que estava assistindo em 2016 mesmo, mesmo depois de tanto tempo, era O.C. Um estranho no paraíso. Agora, escrevendo isso, me deparei com um pensamento. Olha o nome da série. Em Gênesis, o estranho que estava no paraíso era Lúcifer, em forma de cobra. De O.C. Um estranho no paraíso. Agora ela pensou isso. E aqui tem mais, tá? Bom, aí ela colocou uma foto dele aqui. Então, vocês procurem aí o ator que fez essa série, De O.C. Era esse o moço que ela viu. Bom, era esse ator, que é o Benjamin M. É isso? O principal lá da série. Não tem como esse ator ter ido até o estacionamento da minha faculdade para me fazer uma ceninha de filme, né? Com o corte de cabelo da época ainda, sendo que o cara está em outra série com o cabelo diferente hoje. Com essa imagem, foi com essa imagem que Lúcifer me apareceu. Ai, creio. Mas, mesmo assim, eu continuava perturbada. Eu ficava igual uma monga parada dentro do meu quarto. Vinha na minha cabeça que eu tinha que chamar mais duas meninas para também fazer o pacto. Porque eu saberia convencê-las. Eu ficava muitas vezes com os olhos arregalados, fixos e muito sozinha no meu quarto. Meus olhos eram maus. Logo, meu corpo também era. Uma dessas que eu deveria chamar era uma pessoa depressiva também, uma amiga antiga da escola. E sabia como seria fácil convencê-la. A outra era uma super amiga parente minha. Num dia desses que estava assim parada com os olhos fixos em nada, eu pesquisava vários pactos com o mal. E também vários testemunhos de pessoas com Deus. Pactos com Deus. Eu já tinha visto vários, mas senti algo diferente com um, em especial, de uma garota que era prostituta. Ela foi muito sincera. Foi ali que me converti de verdade. E comecei a buscar a Deus. A palavra dele é loucura para os homens. E agora entendo isso. Deus é sobrenatural. Quem quiser experiência com ele, é só pedir. Quem procura, acha. O mal voltou numa noite. Eu tinha dificuldades para dormir. Até hoje eu demoro. Tenho uma rotina... Até hoje demoro. Tenho uma rotina antes de dormir, é isso? Nesse dia, em especial, eu capotei mesmo. Tive que deitar porque eu não aguentava o meu corpo. Foi estranho até. Acordei de madrugada outra vez, com um barulho que vinha da frente do meu quarto, no pequeno corredor da casa. Mais precisamente, do banheiro. Achei que fosse a minha irmã que estava lá, mas percebi que não era humano, pois aquela coisa saiu do banheiro e nem bateu na porta. E já entrou. Mesmo eu já estando convertida, em nenhum momento me veio o versículo na cabeça. Em nenhum momento me veio, como a minha mãe fala, o sangue de Jesus tem poder, por exemplo. Foi como se eu nem conhecesse Deus. Nem soubesse que ele existia, literalmente. Aquele ser foi bem atrás da minha cabeça e eu queria me defender, mas capotei como em um desmaio. Eu já estava nesse momento dentro de um sonho, mas ainda na minha cama virada para a parede. Ainda no meu quarto, isso não é comum para mim, pois no sonho nunca me lembro de como é exatamente o meu quarto. O ser ainda estava atrás de mim, só que agachado. Eu imaginei desde o começo como se fosse um homem sem pelos, tipo pelado, muito feio e magro. O detalhe é que eu era viciada em ASMR, que é aqueles vídeos com barulhos e sussurros para fazer as pessoas dormirem. Dizem até que é para fazer massagem no cérebro. Uma mão começou a massagear a minha cabeça. E eu fiquei apavorada porque na minha casa não tem criança, porque as mãos eram pequenas e magras. Era uma massagem atordoante. Fez a minha nuca, fez na minha nuca e acho que a mão minúscula ia massagear o meu corpo inteiro. Eu me senti como uma pessoa vítima de um doente estuprador. Mas foi aí que me veio na cabeça duas frases e repeti as duas três vezes seguidas. Eu amo minha família. E falei em seguida outras três vezes. Foi Deus quem me criou. E parou na hora. A massagem... E parou na hora essa massagem. Mas embaixo do meu cobertor, uma mão se entrelaçou com a minha. Como namorado, sabe? Seguraram... Como namorado, seguram nas mãos uns dos outros, assim. E eu falei isso três vezes. E eu falei isso três vezes cada. E aquilo ficou menor. A mão diminuiu e sumiu. Foi horrível mesmo. Talvez contando não pareça tanto. Tempo mais tarde, contei tudo pra minha amiga. E ela me confirmou que dos pensamentos suicidas que tinha, estava realmente pensando também em pacto. Ou seja, ela teria aceitado sim. Obrigada por ler meu relato. Espero que sirva de lição pra muitos. Beijos. Amo você. Hoje estou buscando a Deus no dia da minha convers... Hoje estou buscando a Deus no dia da minha conversão... Dia da minha conversão que meus olhos se abriram. Senti como se Jesus colocasse o seu braço na minha frente. Como alguém que protege uma pessoa distraída de atravessar a rua pra não ser atropelada. E acaba aqui. É, gente. Não procura essas coisas. Nunca dá certo. Não dá certo. Não é legal. Tá? É... Papo. Decisão errada. Pactos com o diabo nunca dão certo. Então vamos lá. E aí? Tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like. Mesmo que seja nos cortes. E aí? Tchau.